Aprenda, se não pelos meus preceitos, pelo menos por meu exemplo, o perigo que representa a assimilação indiscriminada da ciência. O quanto é mais feliz o homem para quem o mundo não vai além do seu ambiente cotidiano, do que aquele que aspira tornar-se maior do que a sua natureza lhe permite. Oi pessoal, aqui é o Rony do Cabeceira e nesse mês a gente vai conversar um pouco sobre livros de ficção científica. E a resenha que eu vou fazer hoje é uma resenha que foi encomendada por vocês que nos acompanham lá no nosso Instagram, inclusive se algum de vocês ainda não nos segue por lá, vai correndo seguir a gente por lá. Porque afinal de contas os conteúdos que a gente posta lá, eles vão só lá para o Instagram, assim como as resenhas vêm só aqui para o YouTube, então tem que meio que acompanhar as duas coisas. E enfim, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu coloquei três livros de ficção científica, ambos eu queria muito fazer a leitura, e para vocês votarem lá nos stories e decidir. Eram eles O Jogador Número 1, O Guia do Mochileiro das Galáxias, e o que vocês votaram, Frank Stein, ou O Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Inclusive não tinha como a escolha de vocês ter sido mais pertinente com o tema do mês, levando em conta que esse livro aqui é considerado como a primeira obra de ficção científica de todas. Na verdade, há uma controvérsia, há uma discussão a respeito disso, não é uma unanimidade. Mas essa discussão está atrelada à discussão do conceito de ficção científica. Porque se a gente considera que um livro de ficção científica é simplesmente um livro que vai colocar ali uma história, geralmente absurda, né? A maioria das tramas de ficção científica são, por exemplo, Viagem no Tempo, Multiverso, são coisas que são irreais, não teriam como acontecer na vida real, mas que são justificadas sob uma ótica materialista e lógica, ao invés de serem justificadas sob uma ótica mística, sobrenatural ou religiosa. Então, esse não foi o primeiro livro a ser escrito desse segmento. Agora, se a gente parte do pressuposto de que não tem como o gênero ficção científica nascer antes do objeto de estudo, ciência, da maneira com que a gente compreende hoje, aí a gente ganha uma data limite de ficção científica só pode ter nascido daqui pra frente, que é a pós-iluminismo. E aí, nesse aspecto, sim, Frankenstein é o primeiro livro de ficção científica a ser considerado como tal. Mas se foi ou não o primeiro livro, eu tô um pouco me importando. O fato é que esse livro aqui foi um marco pro gênero e foi um marco também pra cultura pop ocidental. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre o personagem Frankenstein, é um dos personagens da literatura mais famosos. E esse livro foi precursor também em outros gêneros. Quando a gente para pra ver os clássicos que a gente tem de literatura gótica, de literatura de horror e essas pegadas aí, Frankenstein é o mais antigo dentre todos esses aí que você lembrou agora na sua cabeça. Inclusive, como eu fiz essa leitura já tendo uma bagagem literária relativamente ampla, foi inevitável com que eu lembrasse de vários outros livros que eu também já li. Alguns exemplos, Drácula, do Bram Stoker, é muito a mesma vibe que esse livro aqui, gente. Essa questão bem típica mesmo do gótico, de casarões e mansões e portas rangindo, e a árvore batendo na janela, e você ouve passos no corredor, e tudo meio sombrio e noturno. Essa questão bem típica do gótico. Tem bem esse mesmo ambiente esses dois livros. Além da narrativa, né? Que ambos aqui seguem uma narrativa epistolar. Ambos são considerados também romances epistolares. são feitos através de cartas aqui, a narrativa desses livros. Então é bem semelhante, assim, é bem a mesma vibe. Outro que também é muito parecido é o Médico e o Monstro, que segue exatamente essa mesma mescla bem específica de gêneros. No caso, que é de misturar horror, ficção científica com literatura gótica. Então é bem parecido também com o Frankenstein. Eu, particularmente, gostei bem mais, na verdade, do Médico e do Monstro do que a de Frankenstein. Gostei também mais de Drácula do que de Frankenstein. Mas Frankenstein veio antes desses todos. Então, assim, é inevitável que ele tenha servido como inspiração para essas grandes obras que vieram posterior a ele. Então tem uma relevância gigantesca esse livro aqui que eu vou falar com vocês um pouco hoje. Outro fato super curioso foi a maneira com que esse livro nasceu. Eu não sei se você já pesquisou a respeito, eu só fui descobrir isso agora quando eu fui preparar essa resenha. Inclusive, aqui nessa edição que eu tenho da Excelsior, é da Livinho, inclusive. Valeu, Livinho. No prefácio, a própria Mary Shelley conta pra gente como nasceu a história do Frankenstein. E foi o seguinte, em 1816, ela foi convidada pelo seu namorado, Percy Shelley, quando a Mary Shelley ainda não era Mary Shelley. Eu não lembro o nome dela solteira. Mas, enfim, era outra. Como? Houston Crash. Era Mary Stocraft. É isso aí. A mulher não era famosa, gente. Quando ela ainda era solteira, ela foi convidada pelo seu namorado, Percy Shelley, que nesse momento já era um poeta bem renomado, famoso, escritor, pra passar umas férias em Genebra, na Suíça, junto com outro poeta extremamente famoso, o Lord Byron, e a sua namorada, que era a irmã da Mary Shelley. Tipo assim, gente, era uma alta cúpula de escritores famosos, até porque Mary Shelley não era escritora, mas ela era filha de dois escritores e filósofos extremamente famosos. A mãe dela, que morreu logo que ela nasceu, então elas não conviveram juntas, foi uma filósofa feminista, que ficou super renomada na época, e o pai dela era muito rico, muito renomado também. Então esses quatro aí fazem uma viagem, tinha um outro escritor, um quinto escritor junto, pra Genebra, pra passar alguns dias ali, e assim, eu fico pensando, qual será que é o hobby dos grandes escritores? Eles simplesmente fazem uma aposta, o Lord Byron vira e fala assim, ah gente, vamos ver quem cria melhor história de terror aqui, aí à noite a gente conta um pro outro, e vê quem assusta mais. E ele lança assim a ideia no ar, e aí eles começam a pensar, tipo, em cada um vai ali pro seu canto, começa a fazer alguns esboços, ela fala isso de uma maneira bem caricata, assim, e cada um começa a pensar ali na sua própria história de terror. E Mary Shelley não tava num bom dia, porque ela não tava assim muito inspirada, e não apresentou nada na hora que eles se juntaram ali, e beleza, passou o momento, acabou, a viagem não. Então ela continua ali naquela viagem, e continua encacifada, que ela não tinha conseguido pensar numa mísera historinha de terror pra contar na fogueira à noite com os amigos dela. Paralelo a isso, seu namorado Percy Shelley, junto com o Lord Byron, eles viviam conversando ali sobre Darwin, sobre alguns experimentos que ele propunha, que falava sobre trazer vida a um corpo inanimado, ou seja, trazer vida a mortos. Enfim, eu acho que isso deve ter ficado de algum modo no subconsciente da Mary Shelley, porque simplesmente ela foi dormir e sonhou, gente, com o plot todinho que a gente vai ver sendo escrito aqui. É isso mesmo, quem fez todo o trabalho foi o subconsciente da escritora, depois ela só precisou organizar as ideias, obviamente, incrementar a história, né? Mas assim, ela ganhou esse livro de presente num sonho. Foi basicamente esse o resumo da obra. E é muito engraçado pensar nisso, porque, afinal de contas, ela conseguiu, de uma maneira bem aleatória, construir um livro que ficou extremamente enumado e é falado até hoje, dois séculos depois, né? Bom, eu já adiantei que aqui esse livro é epistolar, então aqui a gente vai ver toda a narrativa sendo construída através de cartas de um narrador que não exatamente participa ativamente da maior parte da história. Aqui a gente vai ver as cartas do Robert Walton para a sua irmã, que ficou na Inglaterra. Esse cara, ele sai para fazer uma grande excursão marítima e fazer algumas descobertas ali, ao menos era isso que ele esperava, algumas descobertas científicas, marítimas, para ter ali, consolidar o seu nome como alguém importante para ela. Em meio a uma dessas explorações, ele vê uma cena muito chocante. Ele olha para o lado e ele vê um trenó passando com uma criatura sobre-humana, assim. Sobre-humana? Ele olha para o lado e ele vê passando um trenó com uma criatura completamente esquisita. O que você quer dizer sobre-humana? Que não era humano. É, sobre-humana não era humano. Para mim, sobre-humana é, tipo, mais do que humano. É, tipo, super poderosa. Não. Não é. É impressionante. Mulher sobre-humana. Caralho. E após algumas horas, ele vê um outro trenó passando com um humano super correndo. Tipo assim, o cara cai no mar, o mar está meio congelado, o cara vai morrer. Então, ele para a sua exploração, vai lá ajudar o cara e ele acha tudo muito esquisito quando o cara olha para a cara dele e fala assim, para onde você está indo? Porque dependendo de para onde você estiver indo, eu não vou entrar nesse navio. Aí ele fica, tipo, cara, eu estou aqui salvando sua vida, oferecendo uma carona porque você vai ficar aqui e morrer. E ele fala, não, eu prefiro ficar aqui e morrer do que ir dependendo de para onde você estiver indo. Ele fala, eu estou indo para o norte. E o cara fala, ah, então eu vou junto. E é, tipo assim, tudo meio bizarro mesmo. Esse cara que o Walton resgata é o doutor Vitor Frankenstein. O protagonista dessa história aqui vem uma curiosidade, porque eu sei que o Frankenstein está no nosso imaginário popular, mas todo mundo pensa do Frankenstein como a criatura monstruosa. Quando, na verdade, o Frankenstein é o doutor que criou a criatura monstruosa, e não, em nenhum momento essa criatura se chama Frankenstein nessa história, tá bom? Ele não tem nome, é só um monstro. Todo mundo pensa que o Frankenstein é o bicho, não é o bicho. Então, esse explorador que está ali relatando, através de cartas, a sua história para a sua irmã, começa a relatar a história desse homem, do doutor Frankenstein. Então, pensa aqui comigo. Essa história, a gente vai ver um moço escrevendo uma carta, contando o que um outro moço contou para ele. Entendeu? É isso mesmo. Então, o livro é todo narrado na primeira pessoa, mas esse narrador da primeira pessoa muda cerca de três vídeos. Começa com o Walton, depois passa para o doutor Frankenstein, e mais para frente passa a ser a criatura contando o lado dela da história, mas a gente vai chegar lá. Então, o doutor Frankenstein começa a contar para o Walton, que vai contar para a sua irmã, toda a sua história desde pequenininho, bem detalhadamente. Então, ele conta ali detalhes da sua infância, da sua adolescência, e basicamente o que a gente precisa entender aqui é que ele sempre foi um cara muito estudioso, muito interessado pela alquimia, que era a química que era estudada naquela época. E esse cara, então, ele vai para um colégio em Genebra, longe de sua casa, que ele era inglês, ele morava na Inglaterra, então ele se muda para a Suíça. E nesse colégio, ele começa a fazer alguns experimentos com um fim bem específico, como trazer vida, ou melhor, como gerar vida para um objeto inanimado. Então, esse cara, ele começa a passar noites nos cemitérios, a escolher partes humanas de corpo, pegar as partes que ele considerava mais nobres, mais bonitas de corpos distintos, então, tipo assim, ele ia ali numa tumba e pegava a cabeça de um, ia na outra e pegava um braço do outro, ia na outra e pegava um pé do outro, ia conservando esses membros até que um dia ele finalmente descobre como gerar vida ali naqueles membros. e o que eu acho muito ilegal a respeito dessa história é que a própria narrativa justifica o porquê da gente não ter conhecimento de como ele fez esse experimento, porque lembra que aqui a história que a gente tem acesso é o Alton contando para sua irmã o que o Vitor Frankenstein contou para ele e o Vitor Frankenstein não conta para ele como ele conseguiu trazer vida para aquele corpo justamente para ele não ser tentado a fazer o mesmo então a parte científica desse livro está nesse plot inicial que é de trazer vida para um corpo inanimado e agora eu acho que já dá para eu explicar também o porquê do subtítulo desse livro ser o Prometeu moderno para quem não conhece o Prometeu era na mitologia griga um titã que foi arduamente punido por Zeus por roubar o fogo dos deuses e distribuir para a humanidade e aqui o fogo dos deuses tem uma simbologia bem específica e ele representa o conhecimento de vida então quando Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá para a humanidade ele meio que dá para a humanidade condições de realizar feitos e obras que só eram realizadas por divindades então o subtítulo desse livro é o Prometeu moderno porque o que o doutor Victor Frankenstein tenta fazer através da ciência é basicamente acessar esse fogo essa sabedoria divina a ponto de conseguir dar vida para algo que não tem vida eu penso que se Mary Shelley quisesse fazer uma associação desse livro com a bíblia com a cosmovisão cristã ao invés de com a mitologia grega esse livro poderia muito bem chamar Frankenstein e o fruto da sabedoria que ia ter mais ou menos o mesmo conceito aqui a gente vê o tempo todo que o doutor Victor Frankenstein o que ele quer é fazer algo que só uma divindade conseguiria fazer e ter ali glória para si até mesmo por isso eu não considero esse livro aqui um desses livros que temos ali uma luta entre um monstro e um mocinho um herói até porque para mim o Victor Frankenstein está muito longe de ser um herói eu acho esse daqui um personagem bem chato um cara super egoísta que tudo que sempre quis era ter o seu nome honrado e aí faz a pior besteira e não sabe lidar com o que faz eis que o doutor Victor Frankenstein finalmente consegue trazer vida ali para o seu humaninho e quando esse cara respira ele fica horrorizado porque até então ele não tinha percebido a monstruosidade que ele estava criando então logo em seguida ele meio que ataca o monstro e foge depois disso a gente vai ver que o Victor Frankenstein vai passar por um período de uma depressão muito profunda ele vai ficar literalmente doente doente fisicamente até no seu corpo por conta desse monstro que ele criou e que ele não conseguiu compartilhar com ninguém essa experiência até que ele finalmente esquece isso ele nunca mais ouve falar desse monstro muito tempo se passa até que acontece um infeliz incidente na sua família uma pessoa muito próxima do doutor morre lá na Inglaterra ou seja bem longe de Genebra onde ele estava a fim de estudo e ele começa a associar essa morte à criatura que ele criou então é aí que o nosso livro começa com esse doutor Victor Frankenstein tentando entender algumas mortes aqui porque elas se estendem durante o livro e tentando ligar isso àquela criatura mais pra frente a gente vai ver que ele encontra a criatura e aí a gente vai ter a visão da criatura a criatura contando pro Victor Frankenstein o que fez depois que fugiu dele aí ele conta que ele foi parar em umas montanhas que tinha como vizinho alguns humanos e que esses humanos ali pareciam pessoas super amáveis super afetuosas entre si embora pessoas muito simples e ele começa ali por observação a pegar alguns trejeitos desses humanos nesse momento a gente percebe que Victor Frankenstein não criou um monstro no momento em que ele deu vida pra aquele corpo inanimado mas sim criou um monstro no momento em que ele rejeitou aquele ser que ele criou porque na verdade esse monstro aqui da história ele não nasce com uma moral ruim ou já predisposto a cometer atrocidades não ele nasce em uma pessoa comum com capacidade de absorção de conhecimento e que é forçado a se tornar um monstro nesse momento ele lembra muito pra mim o Quasimodo daquele livro Corcundas de Notre Dame que eu inclusive já resenhei no canal vou deixar aqui nos cards se você não assistiu pra você acompanhar foi eu acho que a minha resenha favorita do ano até agora então vai lá confere mas ele tem uma similaridade assim psicológica muito parecida porque os dois são pessoas disformes e fisicamente destoantes do restante da humanidade e por conta disso a humanidade os força a se tornar monstros e aí aqui eu acho que eu tenho que parar um pouco esse enredo pra eu não entrar num terreno ali muito de spoiler não sei se você ligaria de receber um spoiler de um livro que foi escrito há 200 anos mas eu penso que a sua leitura pode ser muito mais incrível se você ler sem saber detalhes sobre o final afinal de contas a gente sempre pensa que conhece Frank Stein porque é famosinho mas assim a história em si é muito diferente do que eu pensava que seria os plotes finais são bem interessantes é uma leitura que eu recomendo bastante então eu vou parar por aqui a respeito do enredo como eu já disse anteriormente não é aquele livro que me marcou dentre os livros que eu li do mesmo gênero foi o meu menos favorito mas é um livro muito importante então você que se considera eleitor você que se considera um literato você precisa ler Frank Stein pra conhecer sobre esse livro mais do que a média das nossas pessoas das pessoas ao nosso redor conhecem e aí tirar suas próprias conclusões esse livro aqui atrai sempre uma multidão uma legião multidão esse livro atrai sempre uma multidão e uma legião de fãs e pode ser que você faça parte desse time pra mim não rolou mas é isso aí me fala uma coisa Frank Stein da Mary Shelley é digno de estar na sua cabeceira? comenta pra gente se tem um negócio que deixa nós felizes quando vocês comentam não é? com certeza nossa a gente gosta muito comenta curte curta esse vídeo compartilhe com os seus amigos e até a próxima semana que vem temos outra resenha tchau 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 tchau